A partir deste mês, a Prefeitura de Taubaté passa a multar motoristas que não respeitarem os limites de velocidade no trânsito. Mais de 50 radares já foram instalados nas principais vias do município. A mudança foi criticada por especialistas em urbanismo, mas a gente foi às ruas saber a opinião da população. Na Avenida Itália, em Taubaté, a ordem é tirar o pé do acelerador. As placas com um novo limite de velocidade já foram instaladas. 40 km por hora sentido independência e 50 em direção ao shopping. Acima disso, é multa na seta. A gente sabe que tem uma escola aqui, tem um colégio ali, bem próximo ali. Então acho que naquele trecho tudo bem, mas acho que nos demais trechos poderia ter um limite um pouco maior. Acaba atrapalhando a fluidez do trânsito? Ah, com certeza. 40 por hora é bem pouco, né? A turma, eu acho que vai ser um caminhão de multa isso daí. Eu acho que o limite, mas que seria ideal, seria pelo menos uns 50 por hora. Na Avenida Independência, principal acesso ao centro da cidade, os motoristas também vão ter que pisar no freio. Acelerar aqui só é permitido até 50 km por hora. Na minha opinião, eu acho que tem que ser esse limite mesmo. Eu acho que tá bom. Tá bom, porque hoje em dia ninguém respeita mais. A velocidade, a gente encontra pessoas que andam além da velocidade. E pra mim tá ótimo. Já faz tempo que eu trabalho aqui em Taubaté. Mesmo com essa mudança, pra mim não alterou em nada. Eu acho que pra mim tá normal. Pra mim poder ir embora, como eu moro em Pinda, facilita pra mim poder pegar a doutra. Raul mora na Avenida Independência desde criança. E acredita que agora o trânsito vai ficar mais seguro. Os caras correm muito, ninguém respeita. Somente os motoqueiros, bicicletas também, vem por cima da gente. Isso não tem mão, não tem nada. As placas alertam e a tecnologia fiscaliza. 54 radares fixos já foram instalados no trânsito de Taubaté. E a Secretaria de Mobilidade Urbana conta ainda com mais dois aparelhos móveis. Os equipamentos estão em fase de testes, porque a Prefeitura ainda trabalha na definição dos limites de velocidade nas demais vias do município. Mas a previsão é de que comecem a operar ainda neste mês. Este doutor em arquitetura e urbanismo criticou os novos limites e a localização dos radares eletrônicos. Não há um estudo, por exemplo, de estatística dizendo por que o sinal ou o radar tem que ser instalado ali. Deveríamos ter uma estatística dizendo quantas mortes tivemos ali, quantos acidentes. Cadê esse mapa para justificar isso? Não há justificativa de coisa alguma. Por exemplo, os lugares de maior desenvolvimento de velocidade, nós temos lombadas, que é, no caso, a avenida que nos liga a Queririm. Ali, sim, seria o lugar de radares. Ali, sim, seria o lugar de você ter sinais. O sinal na área central, ele só vai retardar mais, só vai produzir mais filas, assim como o radar. Vai diminuir a velocidade num lugar que já é difícil trafegar com velocidade. O novo sistema viário de Taubaté começou a ser implantado em maio do ano passado, quando cinco avenidas passaram a ter uma única. A Marrocos, por exemplo, hoje faz a ligação do centro ao bairro. Semáforos e radares já foram instalados. Mas, na época das mudanças, segundo este comerciante, acidentes eram frequentes aqui. Foram cinco acidentes após o recapeamento da avenida, causando prejuízo para o pessoal aqui. Agora, após isso daí, o radar sendo instalado, reduziu bem a velocidade aqui na região. A prefeitura afirmou que os radares, câmeras e limites de velocidade estão em fase de testes e passarão a funcionar ainda este mês. Vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Na sexta-feira, a massa de ar seco ainda deixará o céu com poucas nuvens na maior parte do dia sobre a região. No entanto, entre a tarde e a noite, haverá um aumento da nebulosidade e poderá ocorrer uma pequena chance de pancada de chuva isolada. As temperaturas estarão estáveis. Mínima de 14 graus em Cunha, 16 em Paraibuna, 17 graus em São José dos Campos e 19 em Aparecida. Máxima de 29 graus em Jacareí, Cachoeira Paulista, Caraguatatuba e Ubatuba. Exposição de gado, materiais agrícolas e torneio leiteiro. Essas são algumas das atrações da 11ª Feicampo de Taubaté. A repórter Cátia Silva tem mais informações. A Feicampo 2014 começa nesta quinta-feira e mais de 25 mil pessoas são esperadas por aqui. Ao meu lado está o Ricardo Barbosa, que é presidente do Sindicato Rural e tem mais informações. Ricardo, quais serão as atrações para a abertura da 12ª edição da Feicampo? A nossa 12ª edição da Feicampo, nós vamos contar com a exposição da raça Girolanda. Vai ser a primeira prova ranqueada dessa raça, que terá julgamento, a pista já está montada. E vamos ter também exposição dos moares e cavalo de marcha. Vamos ter também a 4ª exposição da raça Mangalarga, torneio leiteiro, como vem acontecendo sempre. Todas as noites teremos show com bandas regionais, sem contar com as duplas de moda sertaneja, de moda de raiz. Ricardo, o evento é aberto ao público? Como é que as pessoas podem ter acesso? O evento é aberto, porém, cobramos um ingresso de R$ 10,00 na portaria. Vai ter também o estacionamento cobrado, com seguro, e a segurança está redobrada esse ano. Enfim, nós tomamos todas as medidas de precauções quanto à segurança. Obrigada pelas suas informações. A feira será realizada no Sindicato Rural, que fica localizado na Avenida Doutor Félix Guizar Filho, número 2889, no Campos Elíseos. Mais informações pelo telefone, código 123631 1483. Daqui a pouco, Polícia Militar realiza campanha contra álcool e drogas em Itaubaté. E no esporte, a Águia do Vale apresenta seu novo treinador, Wilson Gotardo. Gotardo, a gente volta já já, agora às 7h09.